As principais doenças dos ovinos e caprinos que podem ser prevenidas com a vacinação. Primeiro ponto são as clostridioses, que são doenças causadas por bactérias do gênero clostridio, que normalmente causam morte súbita dos animais. Temos aí, entre as mais importantes dos ovinos e caprinos, temos enterotoxemia, maldiano, que a gente é popularmente conhecida como maldiano, temos gangrena gasosa, edema maligno, carbuncos sintomático, temos também outras enfermidades como tétano e botulismo, que também faz parte das clostridioses, que normalmente causam morte súbita e não tem tratamento no rebanho. Pode acometer o seu rebanho inteiro e causar a mortalidade de todos os animais. Outras doenças que são também prevenidas com vacinação, raiva, a gente tem também linfadenite caseosa, que é uma doença bacteriana que não tem tratamento, temos rectima contagiosa, uma doença que causa bastante prejuízo na caprina ou vinocultura, temos também vacinas contra serato, congenitivite, mastite e outras enfermidades que podem auxiliar no controle dessas enfermidades. Vamos ter agora, dia 3, o curso de vacinação em ovinos e caprinos. Nesse curso iremos abordar todos os tópicos, como vacinar, quando vacinar, quais os cuidados que se tem na vacinação. Eu vou explicar o passo a passo de como você manter o seu rebanho livre das doenças que podem ser prevenidas com a vacinação, que cause inúmeros prejuízos, como a morbidade e mortalidade do seu rebanho. Não percam, porque esse curso tem vagas limitadas, e iremos abrir esse curso agora, depois eu irei entrar de férias e eu não sei quando irei ter outra turma. Não percam. Não percam. Obrigado.